No dia 25 de setembro, a SOMPO sediou em São Paulo o segundo dia do Diving Festival 2024, evento voltado para promover a diversidade no setor de seguros. Na ocasião, foi realizado o painel Inclusão de Pessoas LGBTQIA+, no Mercado de Trabalho, que pôde discutir estratégias de inclusão e os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+, no ambiente corporativo. Entre os participantes estavam o CEO da SOMPO e representantes de empresas como Aeon, PwC, Escritório CMA e Tube, que compartilharam suas experiências e compromissos com a diversidade. É sempre bom discutir, sempre bom aprender, ainda mais na nossa casa aqui na SOMPO, nosso prédio, dando o símbolo de que a gente efetivamente acredita nessa pauta e quer trabalhar nessa pauta, assim como na pauta de mulher, assim como na pauta de gerações, assim como na pauta de pessoas com deficiência. A gente trabalha todas as dimensões no Diving, mas muito feliz de poder ser o CEO participando desse painel aí, super importante. Eu e a PwC, a gente se sente extremamente honrados em fazer parte da edição 2024 do Diving, junto com a SOMPO Seguros, na casa da SOMPO, porque esse debate sobre diversidade, equidade e inclusão, ele se faz cada vez mais presente, cada vez mais urgente e num contexto setorial, como é esse que a gente está aqui inserido, ele ainda se torna ainda mais potente, porque a gente consegue direcionar as discussões para dores específicas daquele setor. Então, a gente fica muito feliz, muito honrado de estar aqui. O debate destacou a importância de ações concretas para a inclusão, com foco no papel das lideranças em criar ambientes acolhedores e representativos. A troca de experiências reforçou o compromisso das empresas em garantir oportunidades iguais e valorizar a diversidade como motor de inovação e crescimento. Legenda Adriana Zanotto